Boa noite. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou uma suposta organização criminosa acusada de fraudar projetos da Lei Rouanet. Mais de 20 milhões de reais teriam sido desviados para a realização de festas. O esquema foi descoberto durante a Operação Boca Livre. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o grupo Beline Cultural pelo desvio de 21 milhões de reais, dinheiro obtido através da Lei Rouanet. 32 pessoas participaram do esquema. Diretores e colaboradores foram acusados de organização criminosa, estelionato contra a União e falsidade ideológica. O dinheiro, ao invés de ser aplicado em projetos culturais para a população, serviu, por exemplo, para pagar shows privados com a presença de artistas renomados. Até o casamento de um dos sócios do grupo foi pago com recursos públicos. Em 2013, a Controladoria Geral da União exigiu que o Ministério da Cultura fiscalizasse os projetos. A pasta chegou a bloquear os repasses para duas empresas do grupo, que burlou a fiscalização e continuou cometendo atos ilícitos. As empresas que doavam recursos para os projetos sabiam do esquema e conseguiam abatimento no imposto de renda. Os acusados admitem os crimes e afirmam que as contrapartidas ilegais eram práticas comuns do mercado cultural.